Agora, nessa questão da reforma tributária, você falou uma coisa certa. O governo mandou a reforma, um atraso, porque a Câmara já estava tocando o processo lá, já estava tocando a reforma. Aí o ministro propõe, vai ter aumento de imposto para o setor de serviços, que era 4,5 e vai para 12, e depois vai ter a CPMF, que é mais um aumento de carga. Você acha que o Congresso aceita esse aumento de tributos? Mas não topa em hipótese nenhuma, nem CPMF, nem aumento de imposto. Para você ter uma ideia dos setores mais afetados pelo CBS, pelo IVA Federal proposto pelo Paulo Guedes. Hoje, hospitais, clínicas e escolas, ou seja, saúde e educação, você tem uma tributação de PIS e COFINS, já considerando o ICMS excluído da base de cálculo, como o Supremo Tribunal Federal determinou, hoje você tem uma carga tributária de 3,54%. Com o CBS proposto pelo Paulo Guedes, essa carga de 3,54% vai partir para 9%. E esses 9%, caso, no caso de atendimento do hospital para uma pessoa física, ou de uma escola para uma pessoa física, diretamente com o cliente, não vai poder ser convertido em crédito tributário, porque essa é a desculpa da equipe econômica. Não, tem aumento de carga, mas esse aumento de carga vai ser transformado em crédito tributário. Só é transformado em crédito tributário aquele serviço que é prestado para a empresa. serviço que é prestado para indivíduo, você que tem o seu filho matriculado e que você, pessoa física, paga a matrícula do seu filho, e você, pessoa física, paga o convênio de saúde da sua família, não vai lançar crédito tributário, não vai ganhar crédito tributário. Você vai ter aumento de carga e ponto final. A indústria, mesma coisa, vai passar de 5,08% para 6,33%. Comércio, 2,77% vai passar para 4,08%. Isso, tanto indústria como comércio, falando de lucro real. Informática, um dos setores que eu pessoalmente acompanho, estudei programação, sou programador, estudei processamento de dados no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, não segui carreira, mas cheguei a trabalhar na área, vai passar de 3,54% de imposto para 7,62%, sendo que o Brasil hoje já tem uma das maiores amarras competitivas num setor em que o Brasil é bom, que é programação, que é informática, que é tecnologia, informação e inovação. Você vai ter o dobro de carga tributária federal, isso sem falar na segunda parte da reforma do Paulo Guedes, que vai tributar transações financeiras e, portanto, vai tributar softwares, vai tributar games, vai tributar uma indústria que no mundo inteiro, e no próprio Brasil, a indústria de games, de softwares, cresceu mesmo durante a pandemia e mesmo durante a pior crise que o Brasil já viu até hoje, que foi a crise do segundo mandato do governo Dilma. Essa indústria vai ser uma das que mais vai sofrer com a reforma do ministro Paulo Guedes. É que está, mas vai acabar sobrando para a gente, porque a indústria, o comércio, todo mundo vai repassar para preço isso, isso é histórico. Exatamente, quem paga imposto é sempre o consumidor, é uma ilusão achar que a empresa paga imposto. E, por outro lado, reduziu os impostos para bancos, é um absurdo isso. O banco já ganha tanto dinheiro? Não tem justificativa nenhuma para você ter essa diferenciação. Um ponto que eu entendo do CBS enviado pela equipe econômica é a isenção para transporte coletivo. Basicamente, o transporte coletivo no país inteiro é subsidiado em razão do seu custo. Faz algum sentido você ter uma questão tributária voltada para o transporte coletivo. Agora, para o setor financeiro, para banco, é realmente injustificável. E mais, a CPMF incentiva a desbancarização. Quem é que vai querer fazer uma transação de R$100, de R$1.000, ou mesmo comprar um terreno, um apartamento, vai aumentar muito o número de pessoas utilizando a própria moeda. Porque você não vai querer ficar pagando imposto para qualquer pequeno empréstimo que você faz, para qualquer doação que você faz. Hoje, se eu faço uma... Sei lá, eu pago o meu dízimo com a conta corrente, eu não pago imposto, porque eu estou fazendo uma doação, é voluntário. E vai ser tributado. De não geração de riqueza, não é tributado. Vai passar a ser tributado. Se eu mando R$100 para minha mãe, também, por meio de uma TED, vai passar a ser tributado. Para uma instituição de caridade, um asilo ou um orfanato, vai passar a ser tributado. E, pior do que tudo isso, é o fato de você verticalizar a cadeia de produção. É justamente o contrário. Qual que é, e até me assusta, você ter um ministro que se diz liberal defendendo isso. Qual é uma das principais essências do capitalismo? É a divisão do trabalho, é a especialização. Cada um faz aquilo que é melhor. E é justamente isso que a indústria mundial fez nos últimos anos. A Ford parou de produzir o próprio estofado para focar no motor, que é aquilo que ela sabe fazer bem, no design do carro, que é aquilo que ela sabe fazer bem. Com a CPMF, o incentivo da indústria é ter a cadeia produtiva inteira nas suas próprias mãos para não pagar o imposto, para não pagar a CPMF. Então, ter desde a atividade de mineração, ali do minério de ferro, até o processamento desse ferro, até a transformação em chapa, até a montagem do carro e a venda final na concessionária. Porque, quando você está na mesma empresa, você não precisa pagar a movimentação financeira. Agora, quando você tem uma cadeia produtiva que vai passar, no caso, sei lá, do notebook que eu estou usando agora para participar dessa live, que vai passar por 40, por 50 movimentações financeiras diferentes, vale a pena eu perder produtividade, perder preço, perder qualidade do produto para pagar menos imposto. Você falou em dinheiro vivo, que vai aumentar, então eles estão ligando em casa própria, porque o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, usa muito dinheiro vivo nos seus negócios. Faz muito sentido. Vai para vender muito chocolate da Copenhague. E aí, E aí,